O tema desta ação é a elaboração do plano financeiro. Vão ser apresentados conceitos básicos, bem como técnicas e ferramentas que permitem de uma forma rápida, para quem não tem conhecimentos financeiros, desenhar uma primeira versão do plano financeiro do projeto de negócio. Não se pretende a obtenção de um plano minucioso, mas de uma primeira grande visão financeira do modelo de negócio. E tal como no Business Model Canvas, também aqui o que se obtém não é um modelo fechado, mas apenas uma primeira hipótese que deverá ser testada, melhorada e ajustada ao longo do tempo. A partir do modelo de negócio que desenharam no Business Model Canvas, vamos agora transformar os blocos, principais receitas e principais custos num plano financeiro mais aprofundado. No Business Model Canvas definiram-se já quais são as fontes receitas do projeto. A receita consiste no preço de venda multiplicado pela quantidade vendida. Na definição do preço, é importante definir um valor que seja razoável em função de alguns fatores. O primeiro, a margem que pretendemos ter sobre o produto, isto é, a diferença entre o que nos custa e o que vamos ganhar na venda. Outra variável, os preços dos concorrentes. Podemos ter um preço mais alto ou mais baixo em função do nosso posicionamento no mercado. Mas sempre o mais importante é saber o preço que o nosso segmento está disposto a pagar. Nota que ao preço base temos sempre de adicionar o IVA, normalmente de 23%, que representa o imposto de valor acrescentado que entregamos ao Estado, caso no saldo entre venda e custo este seja positivo. Apesar de o preço ser sempre uma estimativa, a melhor forma de ser realista é fazer um estudo de mercado, ou um inquérito, que nos permita saber se o nosso cliente está ou não disposto a pagar este valor. Definido o preço, avançamos para as previsões das quantidades vendidas. Mais uma vez, trata-se de uma estimativa. Portanto, não de um valor que possa ser exato ou cientificamente comprovado, mas sim um misto de estudo, análise de mercado e, claro, muito bom senso. As projeções das quantidades vendidas devem ser baseadas na dimensão do mercado, tendo em conta os segmentos de clientes que definimos no nosso Business Model Canvas. O mais importante é ter um conhecimento desse mercado, das suas dimensões e a fatia de mercado que pretendemos atingir. Nota ainda para a limitação interna, pois muitas vezes as quantidades vendidas estão limitadas pela capacidade de produção interna da empresa, que pode não ser suficiente nos primeiros anos para chegar a toda a procura do produto ou do serviço. Notar que as previsões para os vários anos do plano devem ter em conta alterações do preço, se este fizer sentido evoluir para um valor maior ou até menor. E também das quantidades, pois todos os negócios pretendem chegar a mais clientes, fazendo crescer o número de vendas ao longo do tempo. Na estrutura de custos foram descritos no Business Model Canvas os custos e recursos mais importantes. E aqui temos dois tipos de custos. O primeiro, os custos que dependem diretamente das quantidades vendidas, ou seja, os custos variáveis. Por exemplo, quando vendemos um sumo laranja num café, aqui temos os custos de cada laranja e da energia usada para aquele sumo. Este primeiro custo é então determinado pelo custo das vendas, isto é, o valor que nos custou diretamente cada produto ou serviço vendido. Como no exemplo do sumo laranja, aqui apenas se calcula o número de laranjas gastas ou energia de ligar a máquina de sumos durante aquele tempo para fazer o sumo. Nestes custos podem ainda estar incluídos os custos de transporte ou entrega. Por exemplo, se o sumo laranja for entregue por uma aplicação de entregas, em cada sumo é necessário assumir como custo o valor da entrega, bem como uma comissão de venda que esses serviços vai cobrar. Os custos de distribuição consistem nas comissões cobradas pelos distribuidores ou outros intermediários quando estamos a vender o nosso produto. Assim, se definirem os custos de vendas como sendo 25%, significa que em cada venda 25% é um custo direto. Estes são chamados os custos variáveis porque dependem das quantidades vendidas. Quanto mais vender, maiores serão estes custos. Se não houver vendas, estes custos simplesmente não existem. Ainda neste ponto, um destaque para as modalidades de licenciamento de uma marca ou patente. Neste caso, devem-se considerar as despesas com royalties a serem pagas ao proprietário da patente. Os royalties podem ser uma percentagem da receita ou do lucro. Vamos agora analisar o segundo tipo de custos, que são os custos que não dependem diretamente da quantidade vendida e que são calculados em função dos custos da estrutura, independentemente se existe ou não uma venda. O mesmo exemplo serão os custos do empregado e da renda da loja, que serão sempre os mesmos, quer se se venda ou não se venda, som do laranja. Vamos dividir estes custos em serviços externos e custos com pessoal. Analisando primeiro os serviços externos, estes são todo o tipo de serviços que contratamos e que não variam com as vendas. Por exemplo, a renda do escritório ou da loja, a contabilidade, o marketing ou o contrato das telecomunicações. Estes custos são normalmente realizados por contratos anuais, não variando em função das receitas, mas sendo fixos ao longo de todo o ano. Passamos agora aos custos com pessoal. Quando temos um negócio, as responsabilidades aumentam e isso nota-se em particular nos aspectos relacionados com a equipa. É importante ter em conta que o valor do salário a depositar na conta de cada funcionário está longe de ser a única responsabilidade. Acresce ainda os impostos, como os descontos para a segurança social, a retenção na fonte do IRS, despesas com os custos de trabalho ou com os valores de subsídios de alimentação e transportes, bem como o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Para simplificar, iremos utilizar uma fórmula que resume todos estes custos. O custo anual de cada funcionário equivale ao valor da remuneração mensal vezes 1,8 a multiplicar pelos 12 meses. Assim saberemos quanto custa para a empresa anualmente cada funcionário. Fechamos assim a definição simplificada de custos. O primeiro tipo, os custos das vendas. O segundo, os custos fixos, onde se encontrarão os custos com fornecedores e o custo com recursos humanos. Importante nota, os tipos de custos não devem ser confundidos com o investimento. O investimento consiste nas despesas que apenas se realizam uma vez e que são essenciais para o arranque do negócio. Podem ser, por exemplo, o desenvolvimento de uma aplicação ou um equipamento ou um instrumento específico ou ainda testes de um dispositivo que queremos vender. Tratam-se por norma de despesas que existem no início de um projeto e que irão permitir arrancar com as vendas. Voltando ao nosso exemplo da venda sumo de laranja, o investimento é representado pelo custo da aquisição da máquina de sumos ou, no caso de um café, das máquinas, mobílias e as obras do espaço. Também fazem parte do investimento os custos com a investigação e desenvolvimento, bem como os custos com as patentes. Ainda temos também os investimentos em bens intangíveis, isto é, algo que não é um objeto, mas que representa um ativo, um valor da empresa, como por exemplo a marca. Por fim, ainda do lado das despesas, temos as necessidades de fundo de maneio, que têm a ver com a diferença de tempo entre os recebimentos e os pagamentos. Numa startup ou num projeto a arrancar, é comum que se aceite receber dos clientes em 30, em 60 ou até 90 dias após a venda. Isto exige uma reserva de caixa, pois por seu lado os fornecedores vão querer receber a pronto, dada a falta de histórico do projeto. E o próprio Estado também exige pagamento a pronto de impostos que só vamos receber posteriormente. Quando se vai à procura de financiamento, o montante necessário deve ser calculado de forma a ser possível aguentar o projeto até que se tenha um saldo positivo, isto é, a partir do momento em que o projeto começa a gerar receitas próprias. Olhando para um plano financeiro de forma esquemática, percebe-se que de um lado temos as receitas e do outro lado temos as despesas. E é o saldo entre estes dois lados da balança que leva a um saldo positivo ou negativo ao longo dos anos do projeto. Desta forma, conseguimos ter uma primeira versão do plano financeiro da ideia de negócio. Terminamos os custos e as receitas no momento do arranque do projeto e a sua evolução ao longo dos primeiros meses e anos. O saldo entre custos e receitas dá-nos o saldo do projeto e o seu potencial lucro ou prejuízo. Mas como em todos os mapas, este será tanto melhor quanto mais detalhado e estudado for. E muito importante quanto mais antecipado for. Estudar os clientes, o que eles procuram e o valor que estão dispostos a pagar. Iremos agora apresentar brevemente alguns conceitos que nos permitem analisar os resultados de um plano financeiro. Relembro que estamos perante uma versão simplificada do plano financeiro. Não se pretende a obtenção de um plano minucioso, mas de uma primeira grande visão financeira para um modelo de negócio. A partir do plano financeiro chegamos aos valores totais de receitas e custos. Estes números permitem analisar a viabilidade do plano de negócios, sendo sempre estimativas que deverão ser confirmadas e testadas no mercado. Mais importante que a evolução das receitas e os custos, ano após ano, é importante analisar a evolução do lucro. O lucro, nesta versão simplificada, corresponde à diferença entre receitas e custos, ou seja, o valor que no fim de ano conseguimos retirar do nosso negócio. Através de uma representação gráfica, torna-se mais simples visualizar a evolução dos vários números do nosso negócio. Conforme podem ver no gráfico, apesar do lucro ser positivo no segundo ano, o lucro acumulado só se torna positivo no terceiro ano. Isto significa que o negócio encontra-se com saldo negativo nos dois primeiros anos. A informação a reter destes dados é que nos indicam, previsionalmente, dos meios financeiros que o negócio necessita para sustentar no arranque da atividade. O financiamento deste saldo negativo pode ser feito de várias formas, desde crédito bancário, empréstimos pessoais, business angels ou capitais de risco. No caso de startups ou de projetos que estão a arrancar, um caminho possível é, no primeiro momento, o financiamento ser através dos três Fs, family, friends and fools. No segundo momento, entram os business angels. Os business angels consistem em indivíduos que já foram empreendedores, ou que têm cargos de organizações importantes, ou que têm interesse em participar no arranque de novos negócios. Eles investem o seu próprio dinheiro em troca de uma participação da empresa, mas não interferem na gestão. Apenas apoiam, abrindo portas, facilitando contactos ou dando conselhos para o projeto. Já os capitais de risco entram num terceiro momento. Estes fundos são geridos por profissionais que investem o dinheiro de outras pessoas, exigindo resultados, interferindo na gestão do negócio. Podem até indicar novos gestores. Os capitais de risco, assim como os business angels, negociam a percepção que irão ter do negócio, conforme o montante investido e o valor que consideram que a empresa tem hoje, tendo por base as projeções financeiras apresentadas. Nota importante referir que estamos a simplificar o plano financeiro. Numa versão mais elaborada, devemos incluir um nível de conceitos de análise financeira que permitam um estudo de viabilidade do projeto de forma mais detalhada. Destacamos neste ponto três conceitos de avaliação do projeto, que apesar de não estarem incluídos no plano simplificado, são importantes de reter. O break-even point representa o momento a partir do qual receitas são superior aos custos. Isto é, um ponto de equilíbrio nos negócios em que não há perda nem ganho, nem lucro, nem prejuízo. Este momento é importante porque permite identificar o ponto a partir do qual o projeto passa a gerar receitas líquidas. A grande vantagem deste ponto é perceber a partir de que escala do negócio, a partir de que quantidades vendidas, o projeto passa a gerar ganhos líquidos. Atenção que neste ponto, a empresa ainda não recuperou dos resultados negativos acumulados, apenas deixou de acumular prejuízo, passando para o início de uma fase em que acumula lucros. Esse outro ponto, o que nos indica o momento em que a empresa passou a dar retorno, tem outra designação, o payback period, que significa o ponto a partir do qual as receitas líquidas do projeto já permitem recuperar todo o investimento realizado. A este período de tempo, que pode ser meses ou anos, dá-se o nome de período de recuperação. Esta medida tem uma grande vantagem por ser simples de aplicar. Não sendo uma medida de rentabilidade, mede apenas o prazo de retorno do investimento. Por fim, apresentamos o VAL, o valor atual líquido. Um método que determina o valor presente de recebimentos futuros descontados ou uma taxa de juros apropriada, menos o custo do investimento inicial. De uma forma mais simples, o VAL é a soma de todas as entradas e saídas de dinheiro durante a vida do projeto, mas atualizada para o momento presente. Assim, o VAL traduz um ajuste dos lucros acumulados com o custo-oportunidade do investimento no projeto. A atualização do valor poderá ser realizada em função do juro que se perde por aquele capital ou por um juro alternativo de outro tipo de investimentos, ou ainda por considerar uma taxa de risco pelo potencial de perda do capital investido, caso a empresa não tenha sucesso. Conforme vamos aprofundando o plano financeiro e analisando em mais detalhe a sua viabilidade, mais conceitos importam reter, numa lógica de medida de eficiência da empresa. Ainda no estudo do plano financeiro, será importante analisar o balanço e a demonstração de resultados previsional do projeto, bem como saber calcular a taxa interna de retorno. O objetivo desta ação era apenas de explicar a estrutura simplificada de um plano financeiro e de como determinar as principais variáveis da construção deste plano. O importante, mais uma vez, não é desenvolver aqui uma certeza científica. Este exercício trata-se apenas de uma previsão, sendo que o objetivo passa por desenvolver um mapa financeiro da estrada que se pretende percorrer. O objetivo, mais uma vez, não é desenvolver aqui uma previsão, seja o objetivo. O objetivo, mais uma vez, não é desenvolver. O objetivo, mais um mapa financeiro da estrada que se desenvolva. O objetivo, mais uma vez, não é desenvolver. O que é isso?